Maringueiros O Barzim é nosso, é da pova inteira Todo poveiro lhe dá o seu amor Barzim, Barzim, Barzim Em pleno doiro da pova querida Barzim, Barzim, Barzim És a almeza, orgulho e vida Barzim, Barzim, Barzim A tua velha ardia, damos alegria E nos de glória, Barzim E nos de glória, Barzim Vamos avançar, lutar para ganhar Vamos à vitória, Barzim Barzim, Barzim, Barzim Podem-se a nossa gratidão Gritemos, pois, Barzim numa só voz Temos que dar-lhe vida e coração Está em campo o grupo de todos nós Vamos à velha nesse mar sem fim O vento enorme, toda vai depressa Leva ao mundo o nome Barzim Para que o mundo inteiro reconheça Barzim, Barzim, Barzim Em pleno doiro da pova querida Barzim, Barzim, Barzim És a almeza, orgulho e vida Barzim, Barzim, Barzim A tua velha ardia, damos alegria E nos de glória, Barzim E nos de glória, Barzim Vamos avançar, lutar para ganhar Vamos à vitória, Barzim Barzim, 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 Barzim Barzim, Barzim Barzim, Barzim, Barzim Barzim, Barzim Barzim, Barzim Barzim, Barzim Barzim, Barzim